A Bíblia diz que nos últimos tempos o anticristo enganaria até mesmo os escolhidos. Mas você já parou para pensar que nós estamos nos últimos tempos? Você já parou para pensar que nós somos os escolhidos? Já parou para pensar que nós podemos ser uma dessas pessoas enganadas pelo próprio anticristo? Bom, eu quero que você analise comigo, olhe esta foto, este exemplo de fé. Esta é uma foto de um pastor que, antes de morrer, ele ainda dá um aceno. Veja a serenidade em seu olhar. Veja a paz que ele transmite mesmo em face da morte. Veja que ele morreu pelo Evangelho. Ele morreu porque não negou Jesus Cristo. Veja como que as páginas católicas tomam ele como exemplo. Veja como as páginas protestantes também tomam ele como exemplo de fé. Veja que todo mundo quer usar ele como exemplo de fé. E agora veja aqui comigo que ele é uma farsa. Tive que usar até minha versão brasileira do Shofar. Esta foto, que é compartilhada como exemplo de fé para muitas pessoas, não passa da imagem de um homem que matou a sangue frio um juiz numa briga de bar. Ele e seu sobrinho são responsáveis pelo assassinato de um juiz no Irã em 2012. O nome dele é Majid Khozifar. Acho que é assim que pronuncia. O crime foi tão bárbaro que houve um apelo da sociedade para que o cara fosse condenado à morte. E ali, aquele aceno dele ali, aquela cara de serenidade, na verdade é uma cara de ironia. Aquela cara, aquele acenozinho que ele faz ali com a mão, faz para o seu sobrinho que será enforcado em seguida. E eu descobri essas informações vasculhando o site da BBC em inglês, usando o Google para traduzir, é claro, porque eu não falo em inglês. Depois eu cruzei as mesmas informações com o site Terra. E a própria palavra diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Agora, por que pegaram a imagem deste homem para ficar usando como exemplo de fé? Eu não sei. Eu só sei que isso se chama sensacionalismo gospel. E é justamente isso que nós temos que matar no nosso meio. A mentira. Deus não precisa disso para que seu evangelho seja propagado. Um ateu, um agnóstico, vendo isso, ele ri da nossa cara. Ele ridiculariza as pessoas cristãs por conta disso. Certamente, todo ateu que eu conheci é um cara muito estudado. Então, uma vez que ele vê você compartilhando essa bobagem, ele vai rir de você. Olha lá, compartilhando a imagem de um assassino e dizendo para todo mundo que o cara é um exemplo de fé. Então, é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Cristo não precisa disso. O evangelho de Cristo não precisa de sensacionalistas gospel. E é impressionante como as pessoas usam da fé para ludibriar as outras, principalmente os escolhidos. Como o caso do ex-integrante do grupo Racionais MCs, que se diz ex-integrante e que, na verdade, nunca integrou o grupo. Nunca. Que se autotitulou Guina. E olha aí as palavras do próprio Mano Brown. Falar desse cara, esse é um personagem que pulou do livro. Imagina o Pinóquio. Imagina o Pinóquio, cara. Um boneco de madeira que começa a falar. E seguindo aí. Talvez se eu tivesse dado o nome real da pessoa que estava envolvido no B.O. na música, eu não aparecia esse cara. Mas eu dou o nome que fica e disse e ele, realmente, ele... É triste saber que no Brasil, muita gente vai na igreja para ver o cara, mas pelas ideias do que pela ideia em si, né? Muita mentira junto. Esse cara não existe. Nunca existiu. Pinóquio. Mas diversas igrejas o levaram aos seus templos para testemunhar um conto de fadas. Onde ele conta um monte de piada relacionada ali a uma velha que o perseguiu para falar de Jesus. E o cachorro dele fumava maconha. Mas agora o cachorro dele também é crente com ele. Que ele levou não sei quantos tiros. Que ele foi dado como morto. Que ele teve que matar para escrever rap. Que ele não tem pulmão. Que ele bate na cabeça dele. A cabeça dele é de ferro. E as pessoas glorificando a Deus. Como o caso também do pastor Jotinha. Antes do centenário da Assembleia de Deus. Ele andou pelo Brasil todinho. Se dizendo um dos fundadores da própria. Se dizia que chegou aqui com os fundadores da igreja, Assembleia de Deus. Só que Deus revelou para ele que prolongaria os dias dele na terra. E ele viveria por muitos anos testemunhando ali do evangelho de Cristo na terra. E contando um monte de fábula. E que coisas absurdas. De que ele estava evangelizando no deserto. E ele achou que iria morrer de sede. E aí veio um cara. Encheu o cântaro dele. E toda vez que ele bebia a água daquele cântaro. O cântaro enchia novamente. E só testemunhos absurdos. E a igreja pipocando no glória. Borracha em você Jotinha. Borracha em você Guina. É isso que vocês merecem. Borrachada. Eu não vou nem mencionar aqui o ícone da mentira gospel nacional. Quando aliviou que eu abri meus olhos. O bode não estava mais na minha frente. E sim um diabo materializado em carne e osso. De gravata, de paletó. Com os olhos azul, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça. E falou em língua dos anjos. Ripa de cloveas de cantas neves. Que é o tio Chico. Aquele cara ali é o ícone. Mas andou, pregou e ganhou muito dinheiro em diversas igrejas aqui. Contando fábulas. E agora você me diz aqui. Você acha mesmo que essa geração de balada gospel. Festa do milho. Stand up gospel. Está preparada para a chegada do anticristo. Ele vai chegar botando todo mundo no bolso. E eu oro para que você. Que esteja assistindo esse vídeo agora. Não seja um dos quais ele colocará no bolso. Não só contando histórias. Mas fazendo na sua frente. Maravilhas. Agora eu sou o dono da verdade. É em mim que você tem que seguir. É em mim que você tem que acreditar. Um simples canal no Youtube. Não. É nisso aqui. Viva a vida plenamente. Se divirta. Brinque. Namore. Beijo na boca. Seja feliz. Mas nunca. Se a parte disso aqui. A palavra de Deus. Que ela seja. O seu norte. Acima de tudo. É por causa dela. Que esses pilantras vagabundos. Não me enganam mais. Bom gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que você goste. Curta. Compartilha. Vou deixar aqui na descrição. O link para as minhas redes sociais. Facebook. Instagram. E-mail. Espero que você possa estar ali me seguindo. Mandando e-mail. Mandando sugestões de vídeo. É muito bom. Sempre leio. Estou sempre lendo os comentários. Vou voltar nos vídeos antigos. Para responder os comentários antigos. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos vocês. Todos os dias. Eu oro por todos vocês. E peço para que Deus nos abençoe cada vez mais. A paz pela espada. Tchau.